Salve tropinha, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui no gueto e eu vou testar a rapaziada aí pra ver se a rapaziada tá sendo humilde. Então, eu vou trocar de roupa, vou me vestir com uma roupinha bem randolinha, né? E aí depois eu vou começar a pedir dinheiro pro povo na praça, né? Na praça ou em outros lugares e ver se eles vão ter humildade, mano. Cada pessoa que me der alguma coisa, que for humilde comigo, eu vou dar uma recompensa pra eles. Então, fica com o vídeo aí, tamo junto. Se vocês gostarem do vídeo, deixa um likezinho de cria, comenta aí. E é nóis, gente. Bora pro vídeo. Ui, Calica! Bora pra lojinha. Eita, que a loja é ali. Essa loja aqui é bem afastada, né, mano? Pra ninguém vir. Deixa eu deixar a motinha aqui, vou trancar, né? Meu povo tá pegando mim, tá roubando mesmo. Deixa eu ver uma roupa bem simplesinha aqui. Ah, roupa de iniciante. Quando você nasce na cidade, você vem com a roupa. Eu vou botar essa roupa. Nossa, mas eu tô com tatuagem, né? Eles vão perceber. Tomara que ignorem, né? Acho que eles não vão perceber, não. Porque a tatuagem é barata. Não, vocês podem pensar. Ah, ela pegou o dinheiro, ficou aí pedindo, ela fica pedindo dinheiro pros outros. Pra comprar tatuagem. Tem gente que faz isso, né? Pronto, acho que essa aqui já tá de boa. Agora, deixa eu ver pra onde eu vou. Acho que eu vou começar pela praça. Como você quer que eu te dê um caralho. Tem uns caras aqui. Deixa eu parar. Oi. Fala, tudo? Tudo bem? Você teria como me dar um dinheirinho aí, mano? Quem é lá, vai? Jurema. Fala o Pix aí, velho. Opa, mano. Obrigada, hein, mano? Fala o seu Pix aí, mano. 141. Valeu, Davi Pisco. Viu, velho. Só mudou pra ir. Obrigada, mano. Valeu pela humildade aí, viu? É isso. Pronto, vou botar assim. Ah, esqueça tudo. Vou fazer voz fina agora, gente. Tem um cara no bolsão ali. Será que ele vai parar, mano? Que isso, cara? Ah, peraí, mano. Peraí, mano. É, mano, ele não parou, velho. Desumilde, mano. Desumilde, cara. Ó, mó cara desumilde, velho. Que isso, cara? Que isso? Ó, mano. Ó, mano. Que isso? E aí, mano? Mano, tá me ouvindo? Tem um dinheirinho aí, mano? E você, mano? Tem um dinheirinho pra me dar aí? Porra, mano. Ó, só tem pobre nessa porra aqui, mano. Deixa eu testar isso daqui. Tá me ouvindo, mano? Tem um dinheirinho aí, mano? Porra, não tem, né, irmão? Tá de pé aqui. Tem não, mano? Um dezinho, um dezinho? Nada, nada. Pô, valeu aí, mano. Opa, opa, opa. Carolinha, Carolinha. Tá me ouvindo, mano? Tô, tô, tô. Você tem um dinheirinho aí, mano? E não, cara. Você é polícia, cara. Você não gosta de levar na ligação, ele não. Mas você não tem um dinheirinho aí, não, mano? Você não tem nada. Não tem nem um dezinho aí, mano? E não, cara. Pô, mano. Não tem nem um dezinho, mano? E não, cara. Por que você tá rindo, mano? Hoje? Carolinha, se estende, cara. Eu quero nem te pague dez em cima da cadania. Porra, brota aí, mano. Lugar longe da porra. Não quero dez, não. Quero vinte. Rapaz, você tá só me entrando, é jura? Um lugar longe, mano. Lá na conversa do preço, aí na negocia. Fechou, mano. Mas vai pagar mesmo, né? Claro, eu. Não vai passar a pena, não, mano. Isso é feio. É, tropa. Será que ele vai me dar o dinheiro, mano? Eu falei que eu queria juros. Você é polícia, hein? Deve ser cheio de dinheiro. Você ainda, cara? É, calma. Pô, valeu, vô de coração mesmo. Trouxe novo, viu? Cadê, mano? Dá um dinheirinho aí. Muito obrigado, viu? Corra, mano. Fui passar da perna. Dei carona e o cara não me deu dinheiro. Gente, como é que estão esses PVP players de hoje em dia, né, mano? Rapaz. Vocês verem, né, gente? Como são as coisas. Oi, mano. Oi, moleque. Você tem um dinheirinho aí, mano? Como é que é? Você tem um dinheirinho aí, mano? Basta o rabo, vai. Nossa, véi. Esses caras desumildes, parça. Esses caras muito desumildes, caramba. Meu Deus, cara. Oi. Ei, mano. Tem um dinheirinho, mano? Tenho não, véi. É sério? Eu sou pobre, véi. Eu sou policial pobre, né? Eu sou policial pobre na cidade. Porra, mano. É, gente. Tá difícil, hein? Oh, mano. Tudo bem? Fala, mano. Você tem um dinheirinho aí, mano? Por favor? Eu tô pobre também, mano. Nem 5 mil? Não tenho. Tô durão. Por favor. Eu não tenho, meu querido. Tá bom, mano. Foda, rapaz. Tá foda, mano. E aí, mano? E aí, mano? Você tem um dinheirinho aí? Mano? Tá me ouvindo, mano? Mano, tá me ouvindo? Nossa. Gente, que desumilde. Cara, que desumilde, véi. Mano, esse aqui foi o pior, véi. Oi, mano. Tá me ouvindo? Tem um dinheirinho aí, mano? Ó. Ó, mano. Ó, mano. Eu tenho um dinheirinho aí, mano? Tem 5 mil não, mano? Tá me ouvindo? Nós tá te ouvindo sim, cara. Você não tem 5 mil aí não, mano? Pra quê? Pra me dar, mano. Por favor. Eu aqui não. Não, eu te dava. Valeu. Ó, moça. Eu não tenho 5 mil aí não, mano? Por favor. Ué. Tem 5 mil aí não, mano? Que isso? Nossa senhora. Tem 5 mil aí não, moça? Não. Só 2 mil. Tem comida, moça? Não. Qualquer dinheiro. Tô bem pobre. Nenhum dinheiro, moça? 500. Não, e aí eu posso. Obrigada, viu? Pronto. Qual é o seu passaporte? 300 de 8. Obrigada, viu, mano? É, gente. Foi isso. Como vocês puderam ver, a galera tá bem desumilde, né? Rapaz, esses TVP Play tá foda. Mas é isso. Deixa o likezinho de cria, se inscreve pra quem não é inscrito, mano. E tamo junto. Fui. Até o próximo vídeo. Uh! Uuuh! E aí E aí E aí E aí Tchau.